O combate ao crime foi reforçado em Pirapora com uma grande operação policial realizada no último final de semana. Houve a prisão de quatro suspeitos de tentativa de homicídio, assassinato e assaltos e ainda a apreensão de mais de dois mil reais em dinheiro. A operação intensiva de combate ao crime em Pirapora teve duração de dois dias e começou após o registro de disparos de arma de fogo no bairro Bom Jesus. A polícia militar realizou todo um trabalho para identificar autores de homicídio e de assalto que estavam atuando aqui na cidade de Pirapora. Então na sexta-feira de manhã ocorreu um homicídio no bairro Bom Jesus, onde o indivíduo estava sentado na porta da residência de sua avó, quando ele foi recebido ali a tiros por dois indivíduos em uma motocicleta preta, que efetou vários disparos na direção desse cidadão. Após o crime, uma operação foi iniciada para a prisão dos suspeitos de praticarem pelo menos cinco crimes violentos em Pirapora nos últimos dias. A ação começou no bairro Cidade Jardim. E conseguiram lá prender os quatro suspeitos envolvidos nesse homicídio, que também estavam envolvidos em outros quatro crimes, que eram um homicídio consumado e três homicídios tentados, que ocorreram por disputas de tráfico de drogas no bairro Cidade Jardim. Dos quatro suspeitos presos, dois são foragidos da Justiça. São eles, Adenilson Barbosa de Almeida, de 30 anos, foragido de Várzea da Palma, e Maurilo Rosário Gonçalves de Souza, de 23, foragido do presídio de Unaí. Também foram apreendidos vários produtos suspeitos. A quantia de R$ 5.574, duas armas de fogo, 16 munições calibre .38 e duas munições calibre .28 e uma coronha de espingarda. Ainda houve recuperação de moto roubada. Foi localizada, com esses infratores, uma motocicleta que foi roubada na cidade de Várzea da Palma, e esses indivíduos também são suspeitos de terem praticado um assalto na joalheria diamantina na cidade de Várzea da Palma. Com certeza vai reduzir o número de crimes contra o patrimônio e crimes contra a vida naquela localidade. Música